Temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RDC-TV, aqui no portal, Tiago Suma. Muito boa tarde, Tiago. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Pessoa que nos acompanha. Bom, Cláudio, o motivo da minha entrada hoje na análise do comentário, vou dividir em dois eixos, né? E a gente começar a falar sobre a tal da corrida das vacinas. Sabe que hoje, quando eu assistia, quando eu acompanhava pelo Twitter ali, dava aquela olhada na timeline, conversa entre o governador Eduardo Leite, o governador João Doria, Eduardo Paes, aí se eu pegar num paralelo o governador do Maranhão, Flávio Dino, fazendo o arraial das vacinações, me chama a atenção, e talvez Freud pudesse nos trazer algumas justificativas, do quanto nós nos banalizamos e infantilizamos as coisas mais graves da sociedade, em que pese estarmos diante da mais grave, que é a pandemia, que assola o nosso tempo de uma maneira inimaginável, incalculável, porque quando tem um cronômetro, né, que vai passando tempo e ao mesmo passo ele vai contabilizando mortes, isso não é cálculo. Que se faça porque, né, a estatística tem rosto, nós estamos falando de vida, vida que vai ficando pelo caminho, famílias que estão sendo completamente destroçadas. Então, corrida por vacina é um clima gincaneiro, completamente infantilóide, que não cabe ao governador do Estado entrar nessa retórica, porque o que me chama a atenção? Tem muita gente que acha engraçadinho, tem uma coisa engraçadinha, usou a semana farroupilha, foi inteligente o governador. Só que isso é uma pura retórica de aquecimento, né, pré-eleitoral. Eduardo Leite tem pretensões de ser presidente da República, em paralelo, se isso não acontecer, ele pode cair como uma candidatura ao Senado, e vai ficar bastante simpático aquele governante, seja de nível municipal ou estadual, que consiga conflitar com os números completamente torpes do governo federal em ritmo de vacinação, como se ele fosse avocar e arrogar para si o vacinador. Só que isso não é nada mais do que obrigação do Estado, independente do nível. Não é porque o governo federal naufraga nas suas políticas públicas de saúde que o governo do Estado ou o governo municipal do Brasil inteiro precisa acompanhar. Aí vai na outra linha, usando isso como um escudo eleitoreiro. Só que nós, como sociedade, muitas vezes embarcamos nessas narrativas twitteiras, facebookianas, né, que é o tom bastante jocoso, humorado, os memes da internet. Não dá para fazer meme com pandemia, Cláudio. Não dá para fazer meme, brincadeirinha, eu vou vacinar todo mundo, expõe o braço aí. Isso é muito pouco. É claro que nos deixa um pouco felizes e até com uma expectativa elevada, porque vai começando a pegar velocidade o ritmo de vacinação. Mas já estamos atrasados. Nós não estamos conquistando nada. Cláudio, está acontecendo a Copa América e os caras estão com o público no estádio. Aliás, desculpe, na Eurocopa, os caras estão com o público no estádio. A Europa já está no ritmo quase que normal de vida. E nós ainda estamos discutindo algumas vacinas ingressarem aqui, nós estamos discutindo faixa etária, isso, aquilo, pipipi, papapó. E aí os governadores decidiram entrar numa gincaninha para ver quem é o vacinador, o pai da criança, o pai da matéria, o tiozinho, papapá. Só um pouquinho. Governador Eduardo Leite, O senhor tem que ter a honradez de, quando falar sobre a pandemia, lembrar que centenas de milhares de gaúchos não tiveram a sorte da vacina. E quando eu digo sorte, não é sorte, governador. Porque esta vacina é um compromisso do Estado para salvaguardar o elemento mais notório que a Constituição emblematiza, que é a vida. E a nossa vida hoje depende das forças e das vontades de governo. Porque é só com a vacina no braço. E aí, gincaninha para aquecimento eleitoral, o senhor é melhor do que isso, governador.